A partir de agora começa a maior fuleiragem do Brasil Serra Zé, quem faz? Bora meu parceiro JRCDs, o pendrive mais explorado do Brasil É no verão, é som de paredão, as meninas bebendo e descendo até o chão É no verão, todo mundo doidão, na praia o interior Só toca o Razeca, meu nego, chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão, olha aqui Chama, chama, chama na pressão, chama, chama E pra completar quem não bebe dança e como eu não danço Me tá cara na cana, eu nego, chama, chama, chama na cana Chama, chama, chama na cana, olha aqui Chama, chama, chama na cana, chama, chama na cana, papai Você é o melhor repertório do Brasil É de só Razeca É no verão, é som de paredão, as meninas bebendo e descendo até o chão É no verão, todo mundo doidão, na praia o interior Só toca o Razeca, meu nego, chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão, olha aqui Chama, chama, chama na pressão, chama, chama E pra completar quem não bebe dança e como eu não danço Me tá cara na cana, eu nego, chama, chama, chama na cana Chama, chama, chama na cana, olha aqui Chama, chama, chama na cana, chama, chama, vai Eu digo chama, 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 chama na cana Chama, chama, chama na cana, olha aqui Chama, chama, chama na cana Bora papai, solta, solta o paredão Guarani no feste Meus alvo E essa vai pra quem gosta de ficar loucão Igualzinho o nosso amigo Fábio Assunção Vem no clima, vem que vem Vem no clima, vem que vem Vem no clima Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O pagaço são chão Ela vai no 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 chão Chão no swing Vem, vem, vem Chão no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Oh, oh, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Oh, hoje eu vou beber Hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Pra minha casa não Hoje eu vou virar O pagaço são chão Ela vai no 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 chão Chão no swing Vem, 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 vem Chão, 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 chão Tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar pra ficar E aí bebê, mas isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Piscina e amor, piscina e amor Ótimo pra gente namorar Piscina e amor, piscina e amor Bom pra gente te beijar Ah, que momento que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí bebê, mas isso aqui tá bom demais E aí bebê, que delícia demais Oh, piscina e amor, piscina e amor Ótimo pra gente namorar Oh, piscina e amor, piscina e amor Bom pra gente te beijar Oh, piscina e amor, piscina e amor Ótimo pra gente namorar Piscininha amor, piscininha amor, bom pra gente te beijar Eu tava de boa e falei amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma amor, eu tenho um bom lugar pra ficar E aí, levei, mas isso aqui tá bom demais E aí, bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar Piscininha amor, piscininha amor, bom pra gente te beijar Há que momento que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história entre eu e você E aí, levei, mas isso aqui tá bom demais E aí, bebê, que delícia demais Piscininha amor, piscininha amor, ótimo pra gente namorar Ô piscine amor, piscine amor, bom pra gente se beijar Ô piscine amor, piscine amor, ótimo pra gente namorar Ô piscine amor, piscine amor, bom pra gente se beijar Ô piscine amor, piscine amor, piscine amor, bom pra gente se beijar Do que adianta apagar meu número da gente